Eu era pequeno, o marido de minha infância. Eu era pequeno, bem me lembro. Só lembro que à noite, ao pé da cama, dava as mãozinhas e rezava apressado. Mas rezava como alguém que ama. As amploarias que eu rezava, eu sempre engolia mais palavras. E muito cansado, aguardava dormindo, mas dormia como quem amava. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Tenho saudades daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Mãe de Jesus. O teu amor cresce com a gente. A mãe nunca esquece, um filho ausente. E comendo a água, chateado e cansado. De rezar não tinha nem vontade. Andei duvidando. Esqueci, vou. Tá bom. Peguei off.